Caralho É isso mesmo então? Pode gravar? Vou gravar, vou gravar Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranhas Da brisa do boco Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Uma, duas, três, quatro, cinco Da brisa do boco Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranhas Da brisa do boco Comendo cinco piranhas Da brisa do boco É o Hit TDA, hein, porra? Tá maluco? O cara é o rei do YouTube Só nela Paralho É isso mesmo então? Pode gravar? Vou gravar, vou gravar Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranhas Da brisa do bolo Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Uma, duas, três, quatro, cinco Tá bom Na brisa do bolo Eu tô doido, eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranhas Da brisa do bolo Comendo cinco piranhas Da brisa do bolo Da brisa do bolo Da brisa do bolo Obrigado.